Jorge trabalha como motorista de aplicativo. Há poucos dias, gastava cerca de 330 reais para encher o tanque de gasolina. Rodava três dias. Hoje, a mesma quantidade sai por 270 reais. Uma economia por mês de 600 reais. Agora tem um incentivo a mais você trabalhar, consegue aumentar sua margem de lucro. Já que tudo subiu também, hoje consegue aumentar um pouco, tem mais ganho. De acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, Goiás teve a maior redução no preço da gasolina entre todos os estados brasileiros. Em três semanas, o litro do combustível ficou em média quase 1,50 reais, mais barato. Em todo o Brasil, a redução média foi de 84 centavos. Além de Goiás e do Distrito Federal, outros sete estados tiveram redução no preço da gasolina, que supera 1 real por litro. Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Os preços começaram a cair no fim do mês de junho, depois que entrou em vigor a lei que reduz o ICMS dos combustíveis. Para a população, um alívio em tempos de inflação tão alta. No final do mês, eu que rodo o dia inteiro, dá 200 reais de diferença. Pô, 200 reais é um gás, né, velho? Graças a Deus abaixando, né? Quanto mais abaixar, melhor.